Quando eu entrei logo na faculdade, eu planejei logo a vida, né? A universidade, ela transforma a vida das pessoas, né? Meu sonho sempre foi ser alguém, em algum lugar. Ter o diploma faz com que a gente consiga acessar muitos outros espaços. As pessoas não te enxergam mais como Andresa. As pessoas te enxergam como Andresa, que estuda na Ufiba. Minha mãe foi a primeira pessoa a ver a lista dos aprovados e a me ligar de manhã cedo, comemorando filha, você tá na Ufiba. Acho que as cotas foram uma oportunidade, né, pra gente. Quantos de nós agora, tipo assim, já tá fazendo uma segunda língua na universidade? Tem planos de fazer intercâmbio, mestrado, doutorado? Porque, tipo assim, a gente percebeu que é possível, né? É muito gratificante saber que eu tô dentro da faculdade e tô construindo a universidade, vou construir um futuro.